... do site joobernaburco.com.br, música livre para baixar. É bom, comigo. ... de alí, artesanal, Bruder, a órbita academia, sistema ministro de ensino... ... de mentana econômica... ... Senaristor, Fernandão, igual... ... Provércio Uniformes, Estúdio 749, Sonsaço, Casa Laboratório... ... Beto, muito obrigado por todo o auxílio... ... aos apoiadores, Sódesign, Gráfica Damasceno, Pátio Aldor, Frase Aldor... ... Sonsaço Disse e Aurelicário. Então, essas pessoas, essas empresas promovem aqui hoje a arte. E nesse CD, a gente tava ensaindo muito... ... esses caras são muito criativos... ... puxou um riff, eu puxei uma letra... ... o outro puxou um baixo... ... foi na bateria... ... e fizemos uma nova canção para o terceiro CD... ... e se chama Eu Consultei a James Brown. ... 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 Eu vou cantar um banqueira pra você remercer 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 Eles vão cantar umaFständia Aplausos